Olá, o Elso Corretor, vou apresentar uma casa aqui finalizando no setor Recanto Bosque, dois quartos. A porta de correr na entrada. Projeto já tradicional, pé direito alto na sala, porcelanato aqui diferente, até fica mais fácil limpar esse aqui. Aqui a cozinha e fica a área de serviço. Essa casa é dois quartos. Primeiro quarto, banheiro social, mármore, esculpida e aqui a suíte. A suíte tem muito espaço. Começando aqui, você pode fazer um L completo aqui de armários. Suíte realmente cobrante. Agora vamos ao fundo, porque ela tem uma churrasqueira no fundo. O que muitos fazem é colocar uma porta bem aqui. E abrir uma porta da suíte para cá. Aí fica uma área que você pode usar para receber os amigos que estão lavados. Pode colocar uma porta de correr aqui também. Pegando essa ideia que eu passei agora, amplifico o espaço da suíte. E para ver se eu tiver que ir a cortar aqui de carro. Assim, vamos lá... E aí... E aí... Eu vou fazer um... Dizem...